Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma das lives de aquecimento, nossa terceira live de aquecimento para a jornada do laudo sem erro, evento totalmente online e gratuito onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Boa noite para quem for chegando, eu sou a Alícia, sou sua professora biomédica e o tema da live de hoje é Laudona interpretando parasitologia, um dos setores que a gente tem mais alterações, que tem muita dificuldade, muitos alunos têm muita dificuldade, meus estagiários lá no laboratório tinham muita dificuldade na parasitologia, mas a parasitologia é dos setores mais fáceis de trabalhar, mais tranquilos, então com as recomendações que eu vou passar para vocês aqui, vai ficar mais fácil liberar vários laudos de parasitologia. Boa noite para quem for chegando, para quem for entrando na live, Carol, Kelly, Bruna, sejam muito bem-vindas à nossa live número 3, live para você fazer sua inscrição na jornada do laudo sem erro, evento online gratuito que vai acontecer a partir do dia 10 de outubro para fazer a inscrição, é só acessar o link que está na minha bio, faltam 12 dias para a jornada do laudo sem erro. Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre parasitologia, vou fazer um contexto para explicar para vocês como que funciona uma lâmina de parasitologia, qual é a função da análise da lâmina de parasitologia e aí vou colocar umas imagens e a gente vai identificando essas estruturas e eu vou explicando como que vai essas estruturas no laudo. Então na parasitologia a amostra que é utilizada, como já sabe, é a amostra de fezes e essa amostra você recebe no laboratório, tem todo aquele controle de coleta de amostra, não vou nem entrar sobre essa questão, depois a gente pode conversar sobre isso, mas você tem que receber uma amostra apropriada para esse setor, aí você pegou essa amostra e você vai processar lá no laboratório. Existem diferentes técnicas de processamento da amostra de fezes e vai depender do que você quer identificar. No geral, o teste que eu mais utilizava no laboratório era o processamento do método de Rolfmann e o método de Willis, eram alguns métodos que a gente utilizava de RIT também, o RIT modificado era muito bom. Hoje em dia a gente tem o coproparasitológico que é um tubo parecido com esse, tá? Esse aqui é um tubo Falcon normal, mas é um tubo que a gente tinha lá no laboratório, colocava amostra e ela tinha tipo uma haste que empurrava fezes e aqui não é fezes não, tá gente? Aqui é só água com açafrão que eu uso para as minhas aulas online. Então que a gente conseguia precipitar o material no fundo, daí você centrifugava. Então é um teste coproparasitológico muito bom para você trabalhar em laboratório, muito fácil de utilizar, reprodutível, excelente e que assim, você consegue identificar vários tipos de ovos, vários tipos de parasitas, tá? Então os coproparasitológicos hoje são os mais utilizados, é o ideal. Isso aqui é da questão do custo. Então o método que eu utilizava, o Rolfmann, a gente não descartava a vidraria. Então você lavava e reutilizava. Então isso gerava um custo menor do que você utilizar um coproparasitológico. Porém, ainda assim, eu acredito que o coproparasitológico facilita a nossa vida, diminui o risco de você ficar mexendo, manipulando material biológico e assim aumenta a chance de você liberar um laudo com erro, tá? No certo prazo você diminui o custo de vão de obra, então diminui aí esse custo. O coproparasitológico é um dos melhores. E por que eu falo do processamento da amostra? Porque quando você processa uma amostra de forma correta, você consegue fazer uma lâmina muito bem feita e aí fica muito mais fácil identificar os parasitas. Então nas amostras que eu vou, nas imagens que eu vou colocar pra vocês hoje, vocês vão ver que tem umas imagens que você fala, caramba, que imagem, que lâmina bem feita, que lâmina bonita. Como é até fácil identificar um parasita nessa lâmina. Só que em outras lâminas vai ficar mais difícil você identificar que tem um parasita. Porque a dúvida que era mais comum nos meus alunos era, isso é um artefato ou é um parasita? Sempre foi. Todos meus estagiários de 2012 até 2020, quando eu me desliguei do estágio de análises clínicas, gente, foram acho que oito, nove turmas de biomedicina. E todos os alunos a dúvida era a mesma. Lícia, isso é um parasita ou isso é um artefato? Então nessas recomendações que eu vou fazer na live de hoje, de escolha de metodologia, de confecção de lâmina, você vai ver que vai diminuir muito essa dúvida se é um parasita. A gente tem os elmintos e a gente tem os protozoários que são encontrados no parasológico de fezes. E aí, quando você vai liberar um laudo, isso faz muita diferença. Primeiro porque a gente tem que colocar a forma evolutiva. Tá, obrigada. Gente, não esqueça de compartilhar live, tem um aviãozinho, manda para os amigos aí para assistir essa live que vai ter recheada de conteúdo. Então lá na parasologia a gente tem dois tipos de parasita. A gente vai conseguir observar os elmintos e os protozoários. E os elmintos, as formas evolutivas que a gente tem são ovos ou larvas. E no protozoário a gente pode observar cistos ou profozoídos. Eu acho que tem alguns parasitas que a gente vê o cisto, como é o caso do criptosporídeo parvo, a gente pode ver o cisto, mas são casos muito específicos. No geral, é cisto e trofozoído. Então no laudo, quando a gente for identificar as estruturas nas próximas imagens das lâminas, no laudo você tem que colocar a forma evolutiva. Não é só colocar áscaras lumbricoides, tem que colocar. larvas, você está vendo o protozoário, você está vendo um cisto ou um trofozoído. Porque isso vai fazer diferença para o diagnóstico. Vai fazer muita diferença para entender a patologia que aquele paciente tem. Então, lembrando que existem os elmintos, existem os protozoários. Como que o teste é feito, já expliquei. Então, um bom processamento da amostra, uma boa centrifugação. Aqui não é fezes, tá, minha gente? Eu não sou maluca. Mas é um tubo falco normal. E aí, uma coisa que a gente fazia lá no laboratório, gente, a gente fazia dois métodos. O de Rolfmann, modificado, porque o Rolfmann, geralmente no laudo a gente tem que colocar o método que você utiliza, tá? Todo teste de laboratório que você fizer, a RDC obriga, recomenda que você tem que colocar lá no laudo qual foi o método que você utilizou. Então, eu sempre vou colocar Rolfmann modificado, RIT modificado. O que é esse modificado? Porque a técnica de Rolfmann, ela é... Tem alguns critérios, tem alguns pontos ali que a gente não vai conseguir utilizar em todas as amostras. Por exemplo, lá a gente não conseguia diluir a amostra em água destilada. Desculpa. É uma coisa que o Rolfmann pede. E aí a gente dilui em água de torneira. Então, corre o risco de transcontaminação. Corre. Corre sim. E aí eu colocava Rolfmann modificado, RIT modificado, tá? São pontos como esse assim que você escreve no laudo certinho, pra não ter dúvida. Pra ninguém vir questionar, ah, que método que você utilizou? Não, você não utilizou a técnica correta, porque Rolfmann diz que tem que usar assim... Não, não usei a técnica correta, tá aqui. Eu usei a técnica modificada. E a gente utilizava essas duas técnicas e dava super certo. Particularmente, eu conseguia ter uma lâmina melhor na de Rolfmann. Só que Rolfmann demora mais tempo pra você processá-lo. Você precisa no mínimo de duas horas. E na técnica de RIT, a gente diluía, fazia uma diluição na amostra de fezes, colocava no tubo falcon. E aí a gente centrifugava. Então, você centrifugando, rapidamente você já decantava, fazia a lâmina ali. Decantava não, né? Se alimentava mesmo. Pegava o pellet, botava a lâmina. Uma gotinha de salina, que faz diferença. Uma gotinha de Lugol, quando era necessário. E além da lâmina. E aí a gente, rapidamente, você faz o teste, você processa. Rolfmann não. É no mínimo duas horas ali no tubo, ali decantando, pra você poder fazer a lâmina, tá? Entre duas a vinte e quatro horas. Então, já vai pegando aí o método. Porque sempre lembra, o processamento da amostra é fundamental pra gerar um resultado correto. Assim como a coleta, né? Que eu não entrei sobre essa questão da coleta, mas tem vários requisitos ali. De rejeição, de aceitação de amostra. Que vai fazer a diferença pra você fazer um teste correto, tá? Então, vamos começar a analisar a lâmina. Eu vou pegar a primeira lâmina que foi um dos pedidos, que apareceu hoje pra mim. Primeiro, opa, ficou pequenininha. Olha, essa lâmina aqui. Não vai dar pra dar zoom. Eu consigo dar zoom na minha cara, mas não consigo dar zoom na lâmina. Aí, aqui, tá ruim, né? Beleza. Ponto um. Eu coloquei essa imagem pra vocês, gente, porque a gente consegue ter uma leitura ampliada da imagem, tá? Você consegue ver o campo completo. É um aumento menor. Então, provavelmente, aqui a gente tá na de quatro vezes. Aí, você vai me perguntar, Lícia, mas da onde vem essa imagem, né? Então, entra num ponto que é um benefício muito grande você assistir essa live e entender sobre como é que a análise de parasitologia é aprender a identificar os parasitas. Essa imagem, eu tirei do banco de imagens que eu tenho do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Eu vou me aumentar aqui pra explicar pra vocês. Todo laboratório é obrigado a participar de um controle, fazer o controle externo de qualidade. E aí, você tem que participar de uma avaliação interlaboratorial. E existem diferentes motos de você fazer essa avaliação interlaboratorial. E um desses módulos é através do Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. O que eu quero falar com isso? Lá no laboratório, a gente fazia, desde 2010, parte desse programa. E todo mês, você recebe amostras de hemato, bioquímica, pra você processar. Beleza. Naquela época, a gente recebia uma amostra de fezes, já no ponto, tipo um tubinho assim, era menor, com líquido conservante, que era formol, que você pode até utilizar esse líquido pra conservar as amostras. E aí, a gente colocava na lâmina e ia fazer a leitura. Com o tempo, começou a ter muito trabalho de processar essa amostra, de enviar essa amostra pra todos os laboratórios, a logística era cara. Então, eu não tenho certeza de qual ano que mudou isso. Mas eu acredito que 2015, que faz um tempo, que eles não mandam mais amostra de parasitologia pro laboratório pra você processar e fazer o teste de fazer a lâmina de controle externo de qualidade, que é obrigatório você fazer todo mês. Eles mandam a imagem. E essa imagem aqui que eu tirei pra vocês, foi a imagem que o controle de qualidade enviou pra gente. Só que eles fazem a opção, é tipo um microscópio mesmo, você consegue fazer zoom, você roda, passeia pela lâmina mesmo, vai para alguns campos assim. Então, esse é bem legal. E esse é um aumento baixo. Então, não é o tipo de campo ideal pra você fazer análise parasitológica. Aí vamos chegar num campo melhor aqui, que eu separei uma segunda imagem pra gente ver. Aí você vai falar, caramba, Alícia, poxa, ficou deitado. Mas, aqui a gente tem um parasita. Quem for conseguindo identificar qual é o parasita que a gente tem nessa lâmina, pode colocar nos comentários, que eu tô separando pra você, um brinde que a gente vai enviar, que é um batom garoto, que eu vou enviar assim que terminar a live, eu vou enviar pelos correios. Se você estiver perto, você vai receber um batom garoto ainda íntegro. O João Calamares, biomédico, falou, controlab manda a morte, uma pequena quantidade. Olha aí, João, não sabia. Quando eu trabalhava no laboratório, a gente trabalhava... Porque, gente, tem o PNCQ, que faz parte da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e tem o Controlab, que faz parte da Sociedade Brasileira de Medicina Laboratorial e Patologia Clínica. É tipo, são duas opções que você tem pra fazer o controle externo de qualidade, né? Porque eu trabalhava com PNCQ. Então, a gente recebia amostra, falou, a gente recebia amostra e a gente fazia parasitologia virtual. Mas, como o João tá falando aqui, no Controlab ainda envia amostra, então você tem que processar. Então, por mais que você ache e fale, ah, parasitologia é um setor que é besta, não precisa interpretar, tem gente que fala que nem precisa fazer exame de fezes, tem gente que é assim, né? A parasitologia é desvalorizada. Por mais que você ache isso, obrigatoriamente você vai ter que fazer o controle de teste de qualidade do seu laboratório e vai ter que aprender a identificar esses ovos, esses síntitos, esses protozoários todos. Então, como o João falou aqui, no Controlab você vai ter que processar amostra. Bom, alguém conseguiu identificar que parasita é esse? E olha aí, se você liberar um laudo errado na parasitologia, você tem uma grande chance de você, além de prejudicar o diagnóstico do paciente, além de você prejudicar o tratamento do paciente, você ainda pode ser prejudicado no controle externo de qualidade e ser punido, tá? Tem rigor aí no controle externo de qualidade. Ah, o João falou que manda uma pequena quantidade de amostra de fezes em formol. É um líquido conservante que eles colocam, gente, tem o formol. Eu não sei a porcentagem. Acho que é algo do tipo... Minha luz apagou. Acho que é algo do tipo 10%, 15%, não sei direito. Mas aí... Desligou aqui minha luz. Mas aí, quando você pega essa amostra, já vem no ponto, sabe? Tipo, você só faz a lâmina e confere direitinho. Vou dar uma vez aqui minha luz. Bom, quem aqui já sabe o que tem aqui? Eu vou começar a ajudar você a identificar que tem um ovo. Primeiro, a identificar que não é um artefato. Coisa que eu mais falava para os meus alunos, que ajudava bastante a identificar que não tem um artefato, é o desenho. É a parte externa do ovo ou do cisto. Eles têm um desenho bem delicado, bem fino. Vocês percebem que tem uma bolota gigante aqui, oval, que está se destacando? Vocês conseguem ver? Porque ela é bem fina, bem delicada, bem delimitada. Artefato não fica assim. Dá para ver que tem uma bolotazinha aqui, que está bem oval. Ela se destaca, ela se diferencia. Aqui a gente já está no aumento adequado. Você vê até que, inclusive, é bem grande esse ovo, tá? Já disse que é um ovo, enfim. Mas é um ponto. Então, aqui você bateu o olho, você sabe, não é um artefato. É um parasita. Agora a gente vai começar a identificar qual parasita é. Então, é um fluxodrama. Então, primeiro se bateu o olho na estrutura. Será que é um artefato? Será que é um parasita? Então, no geral, o parasita tem um desenho mais delimitado, uma membrana mais delicada, mais fina. Observe isso em todas as imagens que eu vou mostrar aqui. Agora eu vi. É um parasita. Agora, será que é o elminto ou será que é um protozoário? Então, o que eu recomendo? Eu, olha o tamanho. Os protozoários são seres unicelulares. Então, no geral, eles são bem pequenininhos, gente. É tipo como se ele vai sendo uma hemácia. Não é do tamanho de hemácia, ele é um pouquinho maior de hemácia, mas é como se fosse uma célula. É pequenininho. E já o elminto, não. O elminto, ele forma uma larva. Então, você vê um ovo grande. Percebam nas estruturas que eu vou mostrar aqui. É um ovo maior, é uma larva realmente que vai estar dentro daquele ovo. Então, ele é grande. Não é tão grande assim, tipo, mas é grande. Ao microscópio, fica grande. Então, aqui, quando você bater o olho aqui, comparando, a gente tem um ovo bem grande. Já te falei também que até que é um ovo. Então, é um elminto. Se é um elminto, ou é um ovo ou é uma larva. Ficou fácil da gente ver aqui que é um ovo, não é uma larva. Porém, a larva está dentro do ovo, que vocês percebem que tem essa massinha. Aí, entra a segunda parte, porque aí você vai ter que identificar qual o elminto é. E, assim, gente, por que a parasitologia é mais fácil? Se você pega um atlas de parasitologia, que eu recomendo que você tenha no laboratório, um bom atlas de parasitologia, você vai ter... Esse atlas, ele tem, tipo, uma página só. Porque são poucas estruturas que a gente tem no parasito. Eu não sei nem quantas, efetivamente, a gente tem, mas a gente tem poucas. Então, você consegue decorar, tipo, você consegue memorizar o aspecto dos ovos. É mais fácil. Na hematologia já é muito mais difícil. Na hematologia a gente tem um atlas de hematologia, tem quantas páginas, gente? Quem tem um atlas de hematologia em casa deve ter umas 500 páginas. Várias e várias estruturas de massa, de leucócitos, de tudo no mundo. E na parasito, não. Aí você pega, pronto. Já vi que não é um artefato, já vi que é um elminto, vou identificar qual é o elminto. Que elminto é que a gente tem aqui? Que a gente tem um ovo de ansilostomídeo. Inclusive, no laudo você pode colocar ansilostomídeo barra tecato. Mas é um ovo de ansilostomídeo. Me pediram ovo e larvas de ansilostomídeo hoje. Então, eu separei primeiro essa imagem, onde a gente tem o ovo de ansilostomídeo. E aí, o laudo vai esse mesmo. Presença, na amostra foram encontrados ovos de ansilostomídeo. Tá? Fica assim a observação. E aí, com isso você vai conseguir... Outro ponto importante aqui. A lâmina, ela tá muito bem feita. Você tem poucos artefatos, tem pouca massa fecal. Tem outra imagem que não tá tão legal, que você vai ver a diferença. Porque foi bem processada. Você não precisa processar grande quantidade de amostra. Processa um pouquinho só de amostras já eficaz. Tá? Faz uma análise correta ali do Rolfmann ou do Hitch. Existem diferenças entre as técnicas? Tem técnica que é melhor? Tem. Mas varia muito de acordo com a população epidemiológica que você atende. Então, pra mim, pra minha realidade, fazia muito sentido utilizar Rolfmann e Hitch modificado. Mas nem pra todo mundo faz. Hoje eu tava vendo um artigo que analisou os compros parasitológicos em São Paulo. E aí, eles perceberam que o teste que era mais apropriado lá era de centrífugo flutuação com sulfato de zinco. Que a gente chama de método de Willis. Então, lá, essa era a técnica que era mais eficaz. Mas não quer dizer, do seu ponto de vista epidemiológico, qual que é a técnica que é mais eficaz? Aí você escolhe e você adapta ela. Então, nesse caso aqui, a gente tem ovos de ansilostométrico. Agora vamos ver a larva, né? Oi, Wilson. Boa noite, meu querido. Que bom te ver por aqui. Lembrando pra quem tá entrando pra fazer inscrição na jornada do Laudo Sem Erro. Um evento totalmente online e gratuito que vai acontecer daqui a 12 dias. No dia 10 de outubro sai a primeira aula. São três aulas. Então, é 10, 12 e 14 de outubro. São três aulas. Onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Lá tem aula de bioquímica, tem de hemato, tem de uranálise, tem tudo. E se você tá chegando também, não esquece de compartilhar a live com seus amigos, tá? Pronto. Aqui a gente tem a larva, tá, gente? As larvas. Então, no parasitológico de fezes pode aparecer tanto o ovo sobre o aumento. Ovo ou larva. No geral, a gente observa mais o ovo. Por quê? A larva, ela é mais sensível. Então, às vezes, ela até... O ovo, gente, ela é a forma de transmissão, né? Das parasitólogicas. Parasitólogicas. Ele tem aquela membrana que dá resistência à larva. A larva fica lá dentro protegida. É o ovo mesmo. Tipo, ovo de galinha que você tem em casa. Então, o ovo, ele é um método de transmissão. Então, você consegue... O ovo fica por dias ali na areia. Eu acho que o ovo de asca, ele fica por dias na areia e ele resiste a várias temperaturas. Já a larva, não. Ela não é um método assim. Então, às vezes, se você não processar a amostra correta, não processar tão rápido, não utilizar uma técnica adequada, você não vê tanta larva. É mais difícil ver larva nas amostras de fezes por conta disso, tá? Mas pode ver. E aqui a gente tem larva. Um método que é ideal pra ver larva é o método de Berman Morales, tá? Depois vocês pesquisem. Quem quiser fazer uma pesquisa, identificação de larvas, a gente já fez lá no laboratório pra detectar larva em solo, em comida, em tipo, cheiro verde, sabe? Aquele verdinho, matinho verdinho, alface. Aí a gente faz algumas técnicas que são específicas pra identificar larva. Que aí a gente baseia no termotopismo. Então, aqui a larva, a gente já viu como que fica o ouro. Vamos ver agora uma lâmina. Essa lâmina aqui, gente, eu recebi... Eu vou colocar a primeira imagem que a pessoa tirou diretamente do microscópio. Uma ex-aluna minha, a Lara, maravilhosa. Ela sempre me manda tudo que ela acha no laboratório, ela manda pra mim. E aí, a Lara me mandou essa imagem aqui. Ela falou, Lícia, olha que bonito. Não tá tão bonita a lâmina. Ela até a gente falou assim, não tá lâmina, tá lâmina. Mas olha o que a gente tem. Então, veja a diferença dessa lâmina pra outra lâmina. Qual é a diferença? A outra, a gente tinha pouco menos amostra. Nessa imagem aqui, a gente tem mais amostra. Então, olha só. A qualidade da lâmina. É realmente mais fácil identificar com menos amostras. Tá certo? Nessa lâmina aqui, é um pouquinho mais difícil de você identificar. Aí, eu tirei um print da imagem, pra dar um zoom, pra ficar mais fácil de vocês identificarem. E quem conseguir identificar, quem sabe o que tem aqui e como colocaria lá no laudo. Meus gelinhos coloridos. Quem sabe o que a gente tem nessa imagem. Ela utiliza, a técnica que ela utiliza lá, inclusive, também é a técnica de Rolfmann. A Camila colocou é ponto coli. Hum, será que a Camila tá certa? Hein, Camila? Olha só, muito bem, Camila. Parabéns pela coragem, por ter participado aqui da live. Muito bem, obrigada. Como a Camila falou, realmente a gente tem E.coli. Ela, inclusive, falou... Ah, E.coli, gente, pra não confundir. É etamoeba coli, tá? Porque existe a ischerichia coli, que é uma bactéria. Então, é E.coli que a gente tá falando aqui, é a etamoeba coli, tá? Então, a etamoeba coli, ela tem uma irmã que é a etamoeba estolítica. Que eu vou colocar a imagem dela também. Só que a diferença delas duas é basicamente, uma das diferenças é o tamanho. Então, essas bolinhas, dá pra ver, elas estão mais destacadas. Elas são menores. A etamoeba coli, ela é menor. A... 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 Um... Um... Umra caju, não sei. Ela falou aqui, ou ele, não sei, falou etamoeba estolítica. Então, eu tô explicando por que que seria E.coli. Por que que é E.coli. A estolítica, que eu vou colocar em próxima imagem, eu vou colocar a estolítica. Ela é um pouco maior. Ao microscópio, é mais fácil de ver. Talvez na lâmina, aqui na imagem, seja mais difícil diferenciar. Mas ao microscópio é mais fácil. Mas é uma pequena diferença. A etamoeba estolítica, ela é menor. E a etamoeba coli, ela é um pouco maior. Tá? Existe essa diferença. Inclusive, uma coisa que eu usava, um bisu que eu usava pros meus alunos, era que a etamoeba coli, ela tinha um nome menorzinho, coli. Porém, ela tinha um tamanho maior. E a etamoeba estolítica tem um nome maior, e porém, ela é um pouquinho menor. Deixa eu colocar a próxima imagem pra vocês verem. E percebam a qualidade do esfregaço, tá? Percebam, notem a qualidade do esfregaço. Esfregaço, na verdade, não é esfregaço. Mas é a qualidade da lâmina. E, inclusive, a Lara, quando ela mandou a imagem, ela falou que também tinha etamoeba nana. É endolímax nana. A endolímax nana, às vezes, ela parece, é o menor parasita humano. Ela é bem pequenininha, bem ovalar. Dá pra ver que ela tem, mas só que, às vezes, não fica no mesmo foco. Existe uma sobreposição de matéria. Então, às vezes, pra ela focar na etamoeba, ela acabou desfocando da endolímax nana, tá? Então, às vezes, você faz um ajuste de micrômetro ali, e você consegue observar o outro parasita. Ela disse que tinha outro parasita. Só que a gente não consegue ver aqui na imagem. Deixa eu colocar a próxima, como eu prometi. Ah, não. Não, essa aqui é outra nana, só que vocês conseguem ver que tem um parasita aqui? Essa também é a imagem lá do PNCQ, do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Eu tô bem no meio aqui de um bolo de fezes, vocês conseguem ver? De um bolo de artefato. É lindo. Mas aqui, ó, na minha direção, temos um ovo, tá? E esse ovo que a gente consegue observar aqui, o que que seria? Eu já falei que é ovo, então a gente tem os aumentos. Se você tiver um bom... Se você tiver um bom atlas, você consegue identificar, tá? Mas o segredo é pegar uma imagem boa, uma imagem verdadeira. E é uma coisa que eu recomendo que você tenha. Então, faça uma lâmina correta, tenha um bom atlas pra te acompanhar, tá certo? Ele vai ajudar você a identificar direitinho. Quem consegue descobrir o que que a gente tem aqui? Esse aqui, eu falei até que é o nano, né? É o imunoleps nano. A gente tem dois imunoleps. Tem o imunoleps diminuta e tem o imunoleps nano. E o imunoleps nano é menor do que a diminuta. Que vem de nano, né? Nanomaterial, nanostrutura, é menor. Então, essa aqui é a imunoleps nano. E como que a gente sabe o que é imunoleps? O ovo do imunoleps, que também é um aumento, tá? Ele tem esse cercadinho, ele é mais protegido. Tem essa camada externa ali. E o ovo de imunoleps é mais protegido ainda. Então, vocês verem que ele fica bem retraído. É uma coisa que acontece em vários aumentos. Em vários aumentos, você observa essa diferença. É tipo a clara e a gema, né? Sabe? Do ovo normal. Estou no meio da live. Enfim. Mas é isso. Então, a gente tem o ovo de imunoleps nano. Deixa eu colocar outro ovo pra vocês verem. Essa é a questão que eu falei que a gente tem do aspecto de... Como se fosse um ovo frito. Tem a clara e tem a gema lá dentro. Então, a larva, ela fica contraída. E esse espaço que tem, tem a membrana externa. E pega um papel e uma caneta pra mim, por favor. Ou um pincel pra mim desenhar. Esse papel que existe, tem um líquido ali que protege a larva. Então, nos aumentos, você vai ver muito isso. Deixa eu pegar outro aumento aqui. Pegando outro aumento. Boa noite, Paula. Boa noite, Andressa. Quem consegue identificar o que a gente tem aqui? Quem consegue saber o que a gente tem aqui? Eu acho que esse caderno aí não tem página em branco. Eu acho que esse caderno aí não tem página em branco. Quem consegue? Gente, valendo um batom garoto. Quem acertar aqui, a gente manda um batom garoto pra vocês. Provavelmente vai chegar aí derretido. Mas a gente envia. Obrigada. Bom, gente. Pensei se vai dar pra desenhar aqui. Mas nos aumentos, a gente tem muito isso. Tem uma bola. E aí, tem outra bola aqui. Você vai ver essa diferença. Você vai ver essa parte externa. E vai ver essa parte mais interna. O que tem nessa parte interna aqui? A larva. A larva que fica mais contraída, tá? E essa parte externa aqui é a membrana. Essa membrana, ela protege o ovo. Então, é mais fácil você identificar. Isso vai acontecer com vários aumentos. Você vai ver essas duas camadas. Inclusive, no Ascaris, como a Suane falou, a Édila. É a Édila. É a Édila que estudou comigo, é? E aí, tem uma membrana externa, assim, ainda mais que protege. Tá? Exatamente. Esse é um ovo infértil. Dá pra ver aqui do lado, gente. O ovo infértil. Por quê? Por que que é um ovo infértil, gente? Porque... Aí, eu vou aumentar de novo minha cara aqui. Por que que é um ovo infértil? Porque não tem essa separação, tá? Tá só tudo pintado assim, né? Tudo assim pintado. Não tem a larva aqui dentro. Aí, a gente chama de ovo infértil. Não tem larva dentro. Aí, já me perguntaram, falaram assim, Lícia, mas aí, eu tenho que botar no lado? Porque não é um ovo infértil? É, mas significa que o paciente, ele tem larvas liberando o ovo lá no intestino. Então, relata do mesmo jeito. Então, libera. Ovo infértil de áscaras lumbricoides. Olha como é grande. É muito grande. É assim, microscopicamente falando, é muito grande, né? Quando a gente compara. Novamente, eu aqui em cima do bolo. E aí, quem consegue identificar qual é a estrutura que a gente tem aí? Olha só, gente. Então, a próxima imagem eu falo. Vou falar sobre o método. Quem consegue identificar que estrutura é essa que tem aqui do lado? Lembrando, gente, que essa é uma live de aquecimento. Acho bom fazer a mensagem. Essa é uma live de aquecimento pra jornada do laudo sem erro. Evento totalmente online e gratuito que vai acontecer a partir do dia 10 de agosto. Pra fazer sua inscrição, é só acessar o link na minha bio. E lá eu vou ensinar como liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Tá bom? Bom, ninguém vai ganhar o batom garoto. Porque dessa vez eu vou mandar o batom garoto. Obrigada. Esse aqui é outro cisto. Percebam que, mesmo como ele é duas coisas. Primeiro, por que não é um artefato? Porque tem esse desenho bem delicado na parte externa da membrana. Então, eu sei que é um cisto. Aí, quando você vai, seria um elminto ou seria um protozoário? Aí a gente vai, é um protozoário. Só que agora ele é... Aí a gente entra nos protozoários. No geral, a gente tem tamoeba coli, estolítica, giardia. É o que a gente mais vê. A giardia é mais difícil a gente observar. A gente observa mais ela em fezes diarreicas. Principalmente o trofosoído. Ainda tem isso, tá, gente? Às vezes, a característica da amostra diz qual é o parasita que a gente... Tipo, tem parasitas que você vê em fezes diarreicas e tem parasitas que você vê em fezes consistentes, né? Tem essa diferença. E aí a gente tem uma tamoeba. Exatamente. O João colocou. É uma tamoeba coli. Exatamente. Aqui seria uma tamoeba coli. Veja como ela é maior do que a primeira tamoeba que eu mostrei. Então, esse é o caso da tamoeba coli. Então, a gente tem essas duas tamoebas. E o que eu sugiro para diferenciar é o tamanho delas. E outra coisa também é que a coli, por ela ser maior, ela tem mais núcleos. Então, é mais difícil você visualizar os núcleos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Talvez se chegar bem perto você consiga ver os núcleos. Mas, às vezes, ajustando o micrômetro ao microscópio, você consegue observar se tem só um núcleo ou se tem mais de um núcleo. Você consegue observar. E aí você diferencia. Então, façam isso. Façam essa análise. Vamos para a nossa última lâmina. E aí eu vou encerrar a live por hoje. Porque minha garganta... Pronto. Tá? Carregou a imagem? Carregou bonitinho. Temos mais um ovo aqui. E aí, vamos ver se você... Ah, eu já falei que é ovo. Então, eu já falei que não é uma lâmina que tem artefato. Novamente, a gente utiliza da dica de ver a parte externa, o desenho, a sutileza do desenho. Aí a gente sabe que pode ser um elminto ou pode ser um protozoário. No caso, é um elminto. E aí, qual seria o elminto? É um ovo de quê, gente? Essa é a lâmina mais fácil que a gente tem para hoje, viu? Lá na minha região... Sou do Nordeste, tá? Então, não sei de onde vocês estão. Se vocês são do Sudeste, do Sul... Mas aqui na minha região, é muito mais comum a gente ver. É coli e nana. É coli e nana. E estolítica. A etamoeba era muito mais comum. Muito mais comum da gente ver. E aí, em um número reduzido, a gente via o ascaris. Eram os três, assim, top três. Que a gente encontrava nas lâminas. Então, um ovo como esse aqui, eu nunca vi uma lâmina de fezes lá onde eu morava. E parasitologia tem isso, gente. Tem essa questão epidemiológica. Olha, o João tá falando que lá onde ele tá... Onde é que você tá, João? Ele tá dizendo que é só giardia. Parasitologia tem mesmo isso em questão epidemiológica. Se você for no Norte, é outra questão. Aí você vai ver muito mais. Malária. Vai ter outros parasitas. Então, tem muito essa questão epidemiológica. E aí, inclusive, por exemplo, na seleção do método. Então, giardia é um ovo que é um cisto que é mais leve. É em São Paulo. Em São Paulo é mais giardia. Então, em São Paulo... Em São Paulo. A giardia é um ovo que é mais leve. Quando o ovo é mais leve, aí faz mais sentido, talvez, uma técnica de centrífugo flutuação. Então, de flutuação em... Por exemplo, em zinco. Em sulfato de zinco. Pode ser uma técnica... Talvez não seja o ideal utilizar o Hoffman, como eu falei antigamente. Nossa, o João falou que é cisto de giardia pra todo mundo. É mesmo. Caramba. Pra mim, não era assim, não. Era mais raro ver cisto de giardia lá. Não era tão comum assim, não. Não sabia. Agora eu vou falar São Paulo. A terra da giardia. A Lilima Santos colocou ovo de cisto de soma, certo. E o Oncaracaju, que eu não sei o que... Também colocou cisto de soma mansoni. Sim, sim. É um cisto de soma mansoni. Uma recomendação pra quem colocou esse ponto mansoni é só lembrar. No laudo tem que colocar o nome completo, tá? No laudo tem que colocar cisto de soma mansoni. É tamoeba coli, é tamoeba estolítica, tá? Eu sei que a gente tá aqui numa live e tá tudo bem que você escreveu, né? Rapidinho ali, escreveu o nome reduzido. Mas só pra lembrar, no laudo é o nome completo, tá? Então é a forma evolutiva, tipo, ovo de cisto de soma mansoni. O nome completo. E aqueles detalhes que a gente tem no laudo, tá, gente? Quando você escreve o nome, é o nome científico, então vai idálico, né? O primeiro nome é com letra maiúscula, o S. E o M já vai ser com letra minúscula, né? Cisto de soma mansoni. Esses detalhes. O sisto de soma mansoni, você pode observar por várias técnicas, mas existem técnicas específicas, quantitativas que você anda nesse sisto de soma mansoni, tá? Então tem essa diferença aí também sobre a questão da técnica. Que aí muda um pouquinho, tá? E antecipa a live de amanhã. Sete erros, mas com o uso do tipo A, no seu mundo. É? Beleza. Gente, vamos encerrando a live de hoje. Lembre-se de se inscrever na jornada do laudo sem erro. Amanhã tem live de novo. Essa semana tá toda de live. É só aquecimento pra jornada do laudo sem erro. Então a gente já teve várias recomendações aqui. Eu vou recapitular as recomendações que eu fiz pra parasitologia. Então a gente viu sobre a boa escolha do método, a boa confecção da lâmina, como diferenciar um artefato, como escrever um laudo lá, lembrar de colocar algumas em recomendações que são importantes na hora de escrever o laudo. E a gente identificou vários parasitas, inclusive os mais comuns, né? Que a gente encontra nas amostras de pé. Vou ficar devendo a giardia, que eu não sabia que era tão comum lá em São Paulo. Pra amanhã, o tema da nossa live de amanhã vai ser os sete erros. Os sete erros mais comuns na tipagem sanguínea, tá? Então não se esqueça de amanhã, eu vou colocar um lembrete nos meus stories pra você colocar e aí o despertador avisa quando eu começar a live. Mas amanhã, às oito horas da noite, a gente vai estar aqui de novo pra fazer os sete erros da tipagem sanguínea. Os sete erros mais comuns. Então não vai errar no exame mais fácil. Na parasitologia, que é o exame mais fácil, não vai errar. Não vai errar no teste de tipagem sanguínea, pelo amor de Deus. Esses dias eu tive uma aluna que não sabia fazer tipagem sanguínea. Perdeu o emprego porque não sabia fazer tipagem sanguínea. Então, pelo amor de Deus. Domina pelo menos o básico. Tô aqui te ajudando a dominar o básico. Obrigada, João. Fico muito feliz. Eu vou até tirar um print. Porque eu conheço o seu trabalho. Eu sei que você tá há tempos aqui no Instagram. E também sei que você faz ótimas informações. Ia cair no celular. Sei que você faz ótimas informações. Parabéns pelo trabalho também. Aqui é biomédico apoiando biomédico. Viu? Conte comigo aí no que precisar, gente. Aqui é biomédico apoiando biomédico. Chega de competição. A gente precisa de colaboração na biomedicina. Tá? É por isso que na jornada do Laudo Sem Eu, a gente vai ter uma comunidade pros alunos. Tá? Tem comunidade. Tem material de apoio. Tem mapa mental. Mini Atlas. Tem tudo lá pra vocês se inscreverem. Tá? Evento totalmente online e gratuito. Faça sua inscrição. Acessando o link da minha bio. Cheiro, gente. Até amanhã, às 8 horas da noite, sobre os 7 erros mais comuns da tipagem sanguínea. Boa noite pra vocês. Bom descanso. Até a próxima.